Fala meus amigos da pintura automotiva, qual desses vernizes aqui vocês acham que se encaixa melhor no trabalho de vocês? Aqui a gente tem o 9100 Wanda, usei muito esse verniz. Aqui tem o Sikens Classic, da linha Classic, da Axonobel, os dois são Axonobel, tá bom? E aqui eu tenho o SK212, da Sky, todos eles aqui pessoal, dois para um, tá bom? Se você usa ou já usou um desses vernizes, comenta aí para mim, diz aí qual deles aí se encaixa melhor no teu trabalho, se tem diferença entre um e outro, tá bom? Eu sei que tem muitos vernizes bons aí, tem da PPG, tem da Fiber, cara tem muito verniz bom. Eu estou comentando somente desses três, são as linhas que eu uso atualmente, não posso comentar de outro, eu estou com o da Cher Williams, mas mais para farol, o autossol eu já usei bastante, mas eu na minha região me adequei muito a esses três aqui, então comenta aí o que você acha desses vernizes, beleza? Se você usa e comenta também a região que você está para a gente trocar ideia, beleza?